Bom dia a todas e a todos. Quero saudar nosso presidente Arvanildo, em nome dele, todos os demais vereadores e vereadoras aqui presentes. Quero saudar também de forma muito especial a Ana Isabel, representante aqui do CISPUM. E também quero saudar Sida, lá do Gama, Márcia, Delronete, nossa amiga Ademar, também agente de saúde, Neda e Suzete. Em nome delas, saudar a todos os demais agentes de saúde e agentes de edemia. Primeiro, parabenizar a todos pela luta em nome do CISPUM e do CISPUM. Nós sabemos que essas conquistas só chegam porque realmente tem que ter a luta, o enfrentamento para que as coisas aconteçam. Então, parabenizar aí o Sindax e o CISPUM, que sempre tiveram envolvidos aí, para que essa conquista hoje chegasse aqui, a essa casa, para que a gente pudesse, possa votar, para que vocês passem a receber esse valor aí, esse acréscimo no salário de vocês. Estão merecidos. Nós sabemos aí que, principalmente para quem trabalha na zona rural, a dificuldade é ainda maior, porque tem a questão do transporte, que muitas vezes os agentes têm que pagar combustível, se deslocar nos seus veículos, para fazer o atendimento às famílias, muitas vezes em locais quase intransitáveis, mas com muita dedicação, com muito carinho, vocês estão sempre presentes na vida das famílias e buscando e fazendo o melhor para que a saúde chegue até o nosso povo do campo e da cidade. Mas, parabenizar de forma especial pela luta e pela conquista. Que vocês permaneçam firmes aí com o seu sindicato, que representa, porque sem o instrumento de luta dos trabalhadores, pode ter certeza que nenhum governo vai fazer as coisas, a não ser que tenha a luta do sindicato, que o sindicato esteja envolvido para que essas conquistas cheguem até o nosso povo, seja ela da agricultura, seja ela de qualquer outra categoria. Sem luta não há conquista. Então, parabéns aí ao Sindax, ao SISPUM e a todos vocês, de forma muito especial, a todos os agentes de edemias e agentes de saúde que hoje estão sendo reconhecido o trabalho de vocês com a valorização, com um salário justo. E é isso. Parabéns a todos vocês. Estamos firmes na luta. Que venha mais. Em breve aí teremos também o piso dos enfermeiros, que também foi aprovado essa semana e com certeza vai chegar aqui. e nós estaremos sempre do lado dos trabalhadores, fazendo o que seja melhor para o nosso povo trabalhador de todo o nosso município. Um grande abraço, bom dia e parabéns a todas vocês e a todos.